Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família, além de uma ameaça iminente à humanidade. The Umbrella Academy é uma das séries mais famosas da Netflix, contando a história de um grupo de irmãos adotivos que possuem superpoderes e precisam salvar o mundo do apocalipse. A trama se tornou um dos seriados mais populares da plataforma e a terceira temporada de The Umbrella Academy foi anunciada em novembro de 2020, mas ainda não há uma data de estreia oficial para a série. A principal pergunta que cerca uma série na sua renovação é quando sairá a próxima temporada e não seria diferente com a série destes super-heróis. No entanto, a plataforma de stream ainda não divulgou uma data oficial para a estreia dos próximos episódios do seriado, mas adiantou em outubro de 2021 que o retorno irá acontecer ainda em 2022. Além disso, até o momento não há um trailer disponível para a temporada, mas tudo indica que ele possa estar próximo de ser lançado, já que a plataforma divulgou alguns pôsteres dos personagens recentemente. Em relação ao enredo que será abordado nos próximos episódios, se passará no Hotel Oblivion, que também é o nome do terceiro quadrinho de The Umbrella Academy, do escritor Gerard Way. O fim da segunda temporada leva os super-heróis conhecidos a encontrarem a nova versão da academia e sabemos que o início da próxima temporada será para introduzir esse novo elenco, já que o título do primeiro episódio se chama Conheça a Família. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de The Umbrella Academy. Até o próximo Watson! 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 Watson!